He he he! Alegria! Festa de carnaval! Olha o carnaval! O carnaval tá na rua, vamos festar E o povo todo já chega, vamos dançar Já esperei o ano todo por esse dia É minha festa, vai começar E a galera já chama pra desfilar E a patucada no morro já...